Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta no LEGO Marvel Super Heroes 2 para fazer os extras aqui de Asgard. Hoje estamos com esse Homem-Pedra aí de Saturno, alguma coisa assim, ó. Guerreiro Homem-Rocha de Saturno. Vamos até ver a carta dele pra saber um pouquinho de informação, porque eu não conheço esse herói aí não, cara. Esse herói vilão, nem sei. Vamos ver aqui, ó. Os Homem-Rocha de Saturno são alienígenas famosos por terem um corpanzil largo e quase indestrutível, semelhante à mais dura das rochas. Eles lançaram diversas invasões à Terra a partir de seu quartel-general em Saturno, mas fracassaram tantas vezes que os exércitos de guerreiros debandaram. Mesmo com esse baixo contingente, os guerreiros dos Homens-Rocha de Saturno continuam sendo uma raça perigosa e poderosíssima. Korg... Korg... Ah, eu sei quem é esse cara. O Korg é o que apareceu no filme do Thor Ragnarok, cara. Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar. Korg, um de seus maiores guerreiros, participou dos jogos de gladiadores no planeta Sakaar e se juntou ao Thor e ao Hulk. Korg... Caraca, foi bem no... O que aconteceu no filme, né? A primeira aparição dele foi nos quadrinhos Jordan into Mystery, número 83, 1960... Eita, nós! 1962, pessoal! 1962! Caraca, isso aí é muito antigo. Meu Deus! Enfim, vamos lá fazer as missões extras aqui deste local. Tá faltando só algumas aqui em Asgard, né? Tem aqui a missão do Stan Lee, a missão do boneco da estátua de ouro, né? Que a gente tem que derreter ela, o Monumento de Ouro. E a missão aqui do... do Handel. Vamos fazer a missão do Handel primeiro, depois a gente vai completando os restantes, né? Vamos lá. É... Tá ali, ó. Handel tá aqui. Vamos pegar a missão com ele. Será que dá pra pegar com o Korg? Ih, não dá. Tem que ser alguém pequeno. Vamos então pegar aqui o Pantera Negra. Temo que eu seja merecedor da ira de Odin por não avisá-lo do plano perverso de Keng. O vilão deve ter maquinado além da minha visão para criar esta terra deturpada que ele chama de Reino e permitir que Asgard seja arrastada para este caos. Este fracasso deveras me afeta. Mas eu hei de me redimir deste erro ao defender Asgard neste momento de necessidade. Provarei meu valor ao expulsar os inimigos de meu rei dessa terra. Embora... Se talvez tu pudeste me prestar teu auxílio apenas como uma precaução, eu ficaria eternamente grato. Tudo bem, Handel. A gente vai te ajudar nessa missão aí pra ajudar, né? A livrar Asgard das mãos desses criminosos aí. Desses inimigos de... Do reino... De Asgard. Ih, é só uns esqueletinhos. Nossa, é só uns esqueletinhos só. Você tá com medo deles, Handel? É, só uns esqueletinhos só, pessoal. Ah, vamos pegar aqui o Korg e usar o Korg. Caraca, eu quero usar o Korg. Caraca, olha lá. Eita, eita. Os esqueletos é forte. Duvida dos esqueletos não. Não duvida na força dos esqueletos não, porque eles são fortes, garoto. Cuidado. Boa, falta mais um. Esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Vai, pega ele. Pega, aí. Aí, Korg, conseguiu. Tem mais? Tem mais, Handel. Acho que tem mais, hein, pessoal? Acho que tem mais aqui, hein? Vamos seguir aqui o Handel. E, aliás, o filme do Pantera Negra vai ser, né? Vai estrear agora no mês de fevereiro, aí, que a gente já tá quase pra entrar em fevereiro. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Pode ser que eu poste ele e já esteja em fevereiro. Mas, vai lançar aí o filme do Pantera Negra. E, cara, assiste, cara. Assiste. Eu vou lá assistir o filme do Pantera Negra. Parece que vai ser um pouco diferente do que... Eita, nós. Do que a gente tá acostumado aí nos filmes da Marvel que a gente viu até agora, né? Vai ser um negócio meio... Como é que fala? É tecnológico. Vai ter muita tecnologia no filme do Pantera Negra, cara. E eu tô impressionado com isso. Porque a gente imagina o Pantera Negra lá na selva dele. A gente acha que não tem nada, mas tem um monte de tecnologia lá, cara. Eu acho que vai ser maneiro. Nossa, esse... Eita, esse esqueleto aqui tá forte, hein? Calma aí que eu vou dar meu ataque especial nele. Vem aqui. Vem. Eita, nossa. Ele impediu meu ataque especial. Você não pode impedir o ataque especial de Pantera Negra. Eita, que esse esqueleto tá forte. Tá difícil deter ele com Pantera, hein? Aí, consegui. Olha só, o Pantera Negra ele joga uns negocinhos aqui, cara. Eu não sabia que o Pantera Negra podia jogar coisas, não. Ele joga umas coisas ali. Vamos lá, Korg. A gente tem que... Eita, o Randall, é só aqui a missão? Ih, pessoal. Eu tô achando que a missão é só aqui mesmo. O Randall só fica andando por aqui, ó. Olha lá. Aí, beleza. Vai, Pantera. Aí. O Korg tá me ajudando, cara. O Korg tá me ajudando ali. Cuidado com esse ataque aí. Um ataque feroz. Esse esqueleto do mal. Caraca. E o Pantera Negra ataca muito rápido, cara. Ele ataca muito rápido. Eita, quase me empurrou na lava. Cadê? 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 Conseguimos. Conseguimos. Poderia minha visão estar de fato enganada? Ou, talvez, o simples pensamento da nossa heróica vigilância fez com que se virassem e fugissem? De qualquer forma, Asgard está a salvo agora. Ao menos, por enquanto. Apesar de não termos encontrado nenhum combate de verdade, de algum modo sinto que a tua presença fora uma enorme dádiva para mim. E, por isso, tens a minha gratidão. Se algum dia precisares, minha lâmina estará sob o teu comando. Ah, muito obrigado aí, Randall. A gente conseguiu ajudar o Randall em sua missão de livrar o reino de Asgard dos esqueletos do mal, né, cara? Dos esqueletos do mal. E a gente desbloqueou o Randall. E agora, exatamente nesse momento, já vou comprar o Randall. E vou colocar ele na nossa equipe, hein? Korg, você lutou bravamente, cara. Mas eu vou colocar o Randall para ele jogar aqui comigo, né? E a gente já vai para a próxima missão do Stan Lee. Cadê? A missão do Stan... Está aqui, ó. O Stan Lee, provavelmente, é só resgatar ele de algum enigma lá. Alguma coisa assim. Está para o lado de cá e está embaixo. Está marcando que está embaixo. Vou ter que descer na lava para achar o Stan Lee. Eita, olha só que legal. Tem um negócio aqui para construir. Gostaria de habilitar o monumento Asgard? Sim. Sim, com certeza. Vamos ver o que é isso aí. Olha, olha que bonito, cara. Nossa, que legal. Nossa, eu gostei muito. Olha que bonito. É tipo uma estatueta do martelo do Thor com relâmpago também. Caraca, gostei muito, cara. Ficou muito bonitinho aqui, ó. Gostei, gostei, gostei. Gostei muito. Agora a gente tem que ir atrás do Stan Lee. Ih, mas vou ter que trocar de personagem. Vai ter que usar o Doutor Estranho para conseguir resolver o enigma aqui, cara. E eu vou cair na lava. Ei, boa. Olha lá, falei. O Doutor Estranho porque ele tem o olho de Agamotto que permite voltar no tempo que, na verdade, é uma joia do infinito. Ele não é uma joia do infinito, né, pessoal? Só que a partir do filme do Doutor Estranho foi encarado como uma joia do infinito. Como eu acabei de colocar o Handel, eu vou trocar o Pantera Negra para o Doutor Estranho. Vamos ver como a gente vai fazer aqui, ó. Tem um negócio grandão lá para a gente interagir. Tem a plataforma do... Nossa, tem muita coisa aqui para interagir, pessoal. Vamos avançar o tempo. Vamos avançar o tempo. Vamos avançar. Mas se passaram... Hum, talvez eu esteja recebendo mais... Ok, eu avancei tudo e não aconteceu nada. Eu podia jurar que aquela estrutura não estava lá. Não, aconteceu sim. A lava aumentou. A lava aumentou, pessoal. Então, deixa eu voltar o tempo. Vamos voltar o tempo. Volta. Estou girando para o lado esquerdo, que é para voltar anti-horário, né? Olha lá, a lava deu uma recuada. Volta mais. Ah, é voltando o tempo. Pelo menos eu acho que ia voltando o tempo. Ok, algo aconteceu aqui. Agora eu preciso subir ali em cima. Por aqui. E agarrar nesse negócio aqui. Calma aí. Aí. E agora? Socorro! Socorro! Oxe! Estamos caindo! Diga à minha mãe que eu estou... Por que eu estou me desesperando? Eu não estou lá de verdade. Por que é que... Não faz sentido. Tem a voz de uma mulher aí narrando alguma coisa. E não tem uma mulher nenhuma aqui. Só tem uma máquina, cara. Não faz o menor sentido. Calma. Isso aqui é para quê? Para eu pousar aqui em cima? Aparentemente acho que é, hein? Aparentemente acho que é. Só que aqui... Isso aqui é lava, né? Na verdade ele nem consegue cair. Eu acho que agora eu tenho que avançar o tempo, hein, pessoal? Acho que agora eu tenho que avançar o tempo. Vamos ver. Deixa eu descer. Calma aí. Opa! Segura o B. E avança o tempo. Vamos avançar o tempo agora e ver no que vai dar. O cidadão com problemas para lidar com o recente deslocamento temporal deve entrar em contato com o seu conselho. Ok. Vou avançar mais. Ele pode ser apenas uma imagem de papelão, mas eu garanto que ele é um... Ah! Agora eu entendi, pessoal. Agora eu entendi, ó. Deixa eu trocar aqui o Doutor Estranho pelo Drax. Vai. Vamos usar o Drax. Agora é para chegar aqui, ó. Uh! Quase... Quase o Drax caiu. Agora dá para ele puxar esse negócio aqui, ó. Por isso que tinha que construir aquele... Aquele ventiladorzinho. Aquele drone ali para a gente ficar em cima dele, né? Ventiladorzinho é boa. Agora... Ainda não... Eita, nós! Tá, nós, Drax. Agora acho que eu tenho que avançar um pouquinho o tempo. Deixa eu voltar aqui para o Doutor Estranho. Agora acho que eu tenho que avançar um pouquinho... Não, voltar um pouquinho, né? Só um pouquinho para as peças se encaixarem e o Stan Lee conseguir voltar. Vamos ver. Olha lá, ó. Parei. E agora? Agora está pegando... Ei, meu Deus! Agora está pegando fogo ali, cara. Nada se resolve aqui. Vamos pousar. Quem é que tem poderes de água aqui? Eu não quero ter que usar o Capitão. Então eu quero alguém com poderes de água ou poderes de gelo. Só que eu não lembro de ninguém que tenha poderes assim. Não agora, no momento. Eu não tenho medo nessas enrascadas. Bom, como eu estou lembrando de ninguém, né? Então eu vou usar o Capitão Avalon. Vamos estar preparado pelo bem de todos os avalonianos. Vai... Ah, não! Essa missão você tem que tomar cuidado, hein? Você tem que tomar muito cuidado. Está parecendo que é uma missão perigosa. É uma missão perigosa! É uma missão perigosa. É uma missão perigosa. Meu Deus! Eu não vou conseguir pousar ali. Pular ali certinho, não, cara. Está difícil aqui. Aí, consegui! Consegui! Vem, está ali! Vai, sai daí! Sai, 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 sai! Deixa eu voltar para o Tô Estranho. Deixa eu voltar para o Tô Estranho. Ih, não deu nem tempo. Aí, pessoal! Consegui... Eita! Ah, tá! Nossa, eu ia falar. A gente desbloqueou um personagem? A gente conseguiu aí... Acabei de perceber que uma mulher estranha... Ih, sumiu minha grana. Sumiu minha grana, mas tudo bem. Tenha cuidado, ela parece perigosa. A gente conseguiu ajudar o Stan Lee e também ganhamos um bloco de ouro. Agora só precisa... É... Cadê? Ih, o que é isso aqui? Nossa! Um chefe para a gente enfrentar, cara! Eu nem sabia que tinha isso. Eu até cheguei a ver que tinha a Hela lá em outros canais que tinha a Hela para... Sei lá, para desbloquear ela. Mas eu não achava que era um chefe, cara, porque eu não cheguei a assistir o vídeo. Olha só, tem um chefe! A gente vai enfrentar um chefe. Então, vamos lá, cara. Só que essa luta vai ser uma luta de Thor contra a Hela, né? Igual no filme do Thor Ragnarok, cara. Pura Asgard, cara. Pura Asgard. Vamos lá, Thor. Cadê a Hela? Está aqui em cima na ponte, ó. Haha! Caraca, que demais! Vamos apertar aqui. Olha lá, cara, a Hela. Muito, muito, muito bom! Muito bom, cara! A gente vai frente... É tão nóis! Ela é forte! Já me matou! Tá nóis! Ela é muito poderosa! O que eu faço? Vou energizar aqui o Martelo Thor. Os Asgardianos mais corajosos... Olha lá! Nossa! Ela só encosta e eu já morro! Toma! Nossa, sai daqui! Sai, 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 sai! Como é que... Como é que te enfrenta? Eu não sei como é que te enfrenta. Nossa, pessoal! Como é que eu vou enfrentar ela? No final, eu chegarei para todos. Olha lá! Caraca, eu não consigo encostar nela! Eu não consigo encostar! Oi, você? Não, sai, 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 sai! Você vai me matar! Nossa! Como é que... Nossa! É sério! Como é que... Como é que enfrenta essa mulher? Eu não estou conseguindo afetar ela de jeito nenhum, cara! Olha lá! Não afeta ela! Como é que eu vou enfrentar você? Olha lá! Como é que eu enfrento ela? Ih, eu caí! Eu caí, eu caí, eu caí! Troca para o Thor! Cara, se não é o Thor que vai enfrentar ela, é quem então? Não faz o menor sentido! Vamos trocar para o Hulk! Porque eu não estou conseguindo, não! Vai, Hulk! Você tem que dar um jeito nessa rela aí, porque... O Thor não conseguiu, cara! O Thor não conseguiu! Você tem que dar um jeito nela! Cadê ela? Está aqui embaixo! Desceu, desceu! Desceu! Ué! Nossa, essa missão está confusa, pessoal! Estou ficando confuso aqui! Está ficando tudo muito doido aqui para mim! Cadê a rela? Sumiu! Ai, meu Deus! Sumiu aqui a mulher! A mulher sumiu, pessoal! Calma aí! Vamos se teleportar aqui para algum lugar perto de Asgard! Que o negócio ficou doido ali! E outra que eu nem estava conseguindo afetar ela! Por que eu não estava conseguindo afetar ela? Não faz o menor sentido! Vamos lá, Hulk! Já que o Thor não conseguiu... Vamos com o Hulk! Vamos dar um saltão aqui! Colocar um pouco para frente, que a gente cai certinho! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ih, mas não dá para aceitar a missão com o Hulk! Não! Não, 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 não! É para você ficar na forma de Hulk! E retornaremos juntos! Aí, fica na forma de Hulk! Ih, ele não está crescendo! Aí, cresceu! Eita, meu Deus! Meu Senhor! Nossa, pessoal! Acho que eu vou ter que fazer um corte no vídeo, porque eu não estou sabendo enfrentar ela, não, cara! Não sei como é que... Eu não sei, cara! Não está dando para enfrentar ela, não! O que eu vou enfrentar? Quem é imortal aqui? O Korvac! Cadê o Korvac? O Korvac é imortal! Como é que você vai matar o Korvac? Eu sou o Korvac! Pronto! Vem, vem! Nossa, ela consegue destruir e matar o Korvac, cara! Como é que ela consegue fazer isso? O Korvac é imortal! Eu não estou entendendo! Você fugiria de seu destino? Não importa! Você não pode escapar! No final, eu chegarei para todos! Bom, pessoal! Pelo que eu entendi aqui, ó! Acho que eu nem vou fazer um corte, mas eu fiquei em silêncio aí, porque eu estava tentando entender como é que derrota a Hela, né? Pelo que eu entendi, ó! É só quando ela está com a defesa desarmada e está vindo para perto de você que você consegue enfrentá-la! Olha lá! Quando ela está à distância, a gente consegue enfrentar ela! Agora, agora sim, estamos tendo resultado aqui! Porque eu não estava entendendo como é que enfrentava essa mulher, não, cara! Eu estava aqui já perdido, já! Já estava quase pedindo ajuda! Olha lá! Está vindo uma dela lá no fundo! A gente vai acertar! Ambos! Vai, 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 vai! Pega todas, pega todas! Vai! Vai, Korvac! Caraca, o Korvac é imortal! Como é que ela consegue bater de frente com o Korvac, cara? Não faz o menor sentido! Ih, ela está lá longe! Deixa eu já lançar umas magias aqui para ir tirando a vida dela, cara! Vai, Korvac! Vai, Korvac! Tudo bem que você é um vilão, né? Ela está se afastando! Ela está indo lá para... Para Bifrost, né? Acho que é Bifrost ali! Ousam me enfrentar! Quanta doelice! Aí, aí! Vai, Korvac! Detona ela, detona, 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 detona! Detona ela, detona! Detona ela! Tudo bem, tudo bem! Ela encostou na gente, não tem problema, não! O problema é só... Enfrentá-la aqui... De uma maneira mais justa! Vai, lance seus feitiços! Lance, Hela! Ih, lança não, lança não! Sai da frente, Randall! Você está me atrapalhando! Vai... Consegui? Será que consegui? Não, ainda não! Consegui, cara! Consegui! Caraca, essa foi difícil! Essa foi difícil, pessoal! Consegui aí, vencer a Hela! Calma aí, vamos comprá-la! 250 mil! Olha só, cara! A gente desbloqueou a Hela! Só que, pensa... Numa mulher poderosa, hein? Porque ela estava conseguindo vencer o Korvac, cara! Vamos ver aqui as suas habilidades, já que a gente desbloqueou ela! Ela tem um raio de energia verde aqui, né? Tipo, malévola! Inclusive, acho que dá até para fazer a malévola nesse jogo, hein? Dá para criar a malévola aqui nesse jogo! É... Tem essas bolas de energia verde... Consegue voar... Na velocidade do som... Apertando só o B, ela... Olha só, elas teleportam e também pegam a espada dela, cara! Você aperta só o B, elas teleportam e já pegam a espada, ó! Olha que maneiro! Ok! Além disso, o ataque no chão dela com a espada... O ataque no chão... Muito bom! E... O que mais? Acho que é só! Acho que é só! Ela não tem um ataque especial porque ela tem um raio de energia, né? Então ela não tem um ataque especial! E essa aí é a Hela, pessoal! Muito bom! Muito bom! Vamos até dar uma olhada na carta dela antes de fechar aqui o vídeo! Calma aí! Vamos aqui descer! A gente já sabe a Hela, né? É... Perfil do personagem! Hela era uma deusa asgardiana e soberana dos mortos! Ela busca ter mais almas asgardianas sob o seu controle constantemente, chegando ao ponto de tentar instigar o Ragnarok, o fim do mundo asgardiano! Hela é uma entidade extremamente poderosa devido ao seu conhecimento e uso de energia mística, capaz de desacelerar e até mesmo parar Mjolnir em pleno voo, né? Mjolnir, no caso, é o martelo do Thor, né? A primeira aparição foi em Journey into Mystery, né? Número 102, 1964! Caraca, os quadrinhos da Marvel são muito antigos, cara! 1960 e tanto, cê é doido! Bom, pessoal, o vídeo vai ficando pra aqui! Espero que você tenha gostado! Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos! Muito obrigado! Um grande abraço! E até o próximo vídeo sem enfrentar a Hela, porque ela é muito poderosa! Fui! E até o próximo vídeo!